Capítulo 7 Amar sem amor Cometeu esse crime contra sua alma, contra seu amor. E assim tentou amar sem amor. Enganava-se como podia. Deu-se, mas jamais conseguiu entregar-se. Recebeu carinhos que lhe causavam repugnância e buscou prazeres que lhe chegavam com um triste sabor de desgosto. O problema é que todos em volta estavam felizes com a chegada do doutor. Suas amigas o achavam maravilhoso. Ele era um cara legal, aberto, culto, rico e engraçado. Sua gentileza encantava as mulheres e não provocava os homens. Ele era ideal para todo mundo, mas não para ela. A cada gesto dele, ela via o outro. A cada beijo, ela sentia o gosto do outro. A cada tentativa de fazer amor, ela se contorcia de agonia. Sua alma não entendia os apelos unânimes que vinham de fora. Amar sem amor é mais difícil do que se enterrar vivo. O fato é que se casaram a si mesmo. Dois anos depois que ela estava de miséria absoluta. Agora, nem mais a bela estética ela via nele. O doutor se transmudara num gariz cheirando a lixo em sua alma. Para o médico sobrar um lixo de um coração de mulher que não se deixou vencer pela média e nem se fez cidadã da comunidade dos que pensando que um dia amaram apenas trocam de amor como quem muda de meia. O coração da mulher era vítima de um amor que nunca morreu, nem morreria, e que se rendera apenas porque importava agradar a todos e era essencial buscar a normalidade. Cinco anos depois, ela sentia dores maiores que as saudades que um dia matavam pela ausência do seu amor que partira para uma terra distante. A combinação da saudade do outro com a presença do doutor que dela demandava amor e sinceridade haviam se tornado piores que qualquer inferno de antes. E agora? Casara-se com um ideal e viver-a para atender as demandas de normalidades que obrigavam a casar sem paixão, a amar sem amor e a esquecer aquele que nela vivia. O conselho do livro de Cantares é para que não se tente acordar o amor até que este o queira. Isto porque, uma vez acordado, o amor torna-se mais forte que a morte e as muitas águas não podem afogá-lo. Nesse caso, uma horrível saudade dói menos que a melhor companhia. O doutor e ela que o digam. Seu coração também não encontrará descanso em nenhum braço que não seja o do amor de Deus. Para a mulher, foi a morte ter que dar-se a quem não queria. À medida que vivo, aprendo coisas simples. Histórias como estas me ensinam muito. Entre essas coisas que essa tragédia me ensinou, há uma em especial. A alma nem sempre ama assim, mas quando assim ama, nem a morte curará dessa doença. O que lhe resta é descansar no amor de Deus e não nos homens. E aqui eu falo de homens e mulheres, pois em nenhuma outra substituição haveria paz ou conforto. Eu disse muitas coisas mais a essa mulher tão diferente de suas amigas e amigos. Mas entre essas tantas, lhe falei também que era melhor que ela se desobrigasse dessa normalidade de amar sem amor do que se estuprar todos os dias a fim de agradar a seus amigos normais. Gente como essa mulher não cai de árvores. São frutos raros e são proibidos. Quem comê-los sofrerá a morte. E quem for como ela e deixar-se levar pelos apelos da normalidade vai sofrer. Ninguém pode servir a dois amores. No caso de homens amarem assim, pode-se ter certeza. É porque foram irremediavelmente atingidos pelo amor. Do contrário, não suportariam entregar-se tanto. Homens são fracos nesse tipo de amor. Ora, esse tipo de paixão que perspassa os anos e que não envelhece é rara. Mas quando acontece, nem a distância consegue encontrar rugas nele. É mais forte que a morte. Nenhum homem pode separar tais seres. Muito menos a distância ou a calamidade. Mesmo que nunca mais se vejam, jamais deixarão de se encontrar nos aposentos do coração todas as horas do dia e da noite. Visitar-se-ão em sonhos e terão pesadelos acordados e também de olhos abertos. Quando é assim, o melhor a fazer é buscar paz e satisfação no privilégio de ter conhecido o amor. O próximo passo é mergulhar de cabeça no consolo da presença de Deus. A tentativa de substituí-lo por conta própria é pior que um câncer para a alma.